Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal Notícia da Hora 21. Pedro Scubi, mesmo estando no Rio de Janeiro, ele continua ajudando. Ele e a sua esposa, então, estão arrecadando alimento, mantimento, cobertas, águas e enviando para o Rio Grande do Sul. Confira aí o vídeo e deixe aquela super mensagem positiva para o Rio Grande do Sul. Fala, galera. Bom, cheguei agora aqui, tarde, em casa. Hoje tomei duas vacinas, uma em cada braço, porque a gente teve uma baixa gigante do nosso time. Dois com o HN1N1. Um está no hospital. Graças a Deus, eu estou bem. Então, só tomei as duas vacinas, uma antitetânica e a outra hepatite A. A patroa está fazendo um trabalho lindo. Eu não tinha essa dimensão, porque eu estava lá no Rio Grande do Sul resgatando as pessoas. Quando eu cheguei aqui, eu entendi o trabalho que ela está fazendo de ajudar as pessoas que estão querendo enviar mantimentos para o Sul. E aí, carreguei caixa o dia inteiro ajudando elas. Ela e a amiga dela, a Charny. Echamos dois caminhões. Animal. Parabéns. Ah, e hoje também rola um leilão. Martelo Solidário. E minha prancha foi leiloada lá. Mas o Medina também mandou prancha. O Ítalo também mandou prancha. O Chumbinho. Uma galera. Acho que tinha a camisa assinada pelo Pelé também. Tinha um monte de itens que todo o dinheiro vai ser revertido para o Rio Grande do Sul. Então, assim, estou tentando ajudar do jeito que eu posso. Tentando. Agora, à noite, eu estava no telefone tentando comprar um barco. Para um barqueiro que estava resgatando as pessoas ali naquela área do Maitá. E acho que vai rolar. Então, acho que eu vou achar o barco. O barco não. O motor. E é isso. Porque eu estou aqui, cara. Mas parece que minha cabeça e meu coração estão lá ainda. Depois de tudo que eu vi, não consigo chegar em casa e ficar de boa, sabe? É isso. Vamos embora. A gente vai fazendo o que pode. Dias melhores virão. Aí, galera. Estamos aqui, mas a equipe não para. Povo pelo povo. Aí, ó. As meninas no trampo aí, ó. Qualquer coisa, chama essas duas aqui, ó. Vou marcar o arroba delas. Vou chamar a Muniz também. Ela está fazendo a voz. Bora. Ó. Água. Para as crianças. Para os adultos. Já está tudo divididinho, já, ó. Isso é importante também para a galera na triagem. Lá, não precisa ficar dividindo, gente. O homem aqui não tem tempo ruim, filho. O caminhão não está dando vazão, não. Apertado. Bora, família. O chumbinho está melhor que aquelas esteiras, tá ligado? Esteira de mercado. Foi marreco das cenas, filha da rua. Não, o chumbinho está melhor que esteira de mercado ali. Bora. Bora. Vamos, mano, mano. O chumbinho está melhor. O que é isso?